O que simboliza esse slide? Domingo de Ramos. Quando foi que aconteceu o Domingo de Ramos? Domingo passado? Mais, mais, mais Sabiniano. Mais do que isso. A gente aprende que o Domingo de Ramos é um dia antes. Um domingo antes do Domingo da Páscoa. Quer dizer, a igreja celebrou domingo passado. Só tem um erro. Ou só tem uma análise. A festa que Jesus entrou desse jeito, montada no jumento, saindo lá do Monte das Oliveiras para entrar no templo, aconteceu, essa festa chama-se Festa das Barracas. O Han, o Sukkot, que sukká em hebraico, é barraca. Essa festa lembra o tempo que o pessoal andava no deserto, morando em barraca, e que conhecida essa festa como a Festa da Colheta. Então, essa simbologia do ramo não tem nada a ver com o Domingo de Ramos cristão. É da festa. Eles escolhem. Eles têm um ramo de palmeira, onde eles colocam o etrogue, que é uma fruta, parece um limão azedo. Tem uma fruta que é cheirosa, mas não tem sabor. Tem uma fruta que é cheirosa e tem sabor. Então, eles colocam quatro tipos de plantas juntos para fazer a oração e simbolizar o comportamento humano. Foi uma festa que Jesus também viveu. Só que essa festa do Hanukkah ou do Sukkot ou das barracas, ela acontece no mês de Tirei. Tirei é o mês hebraico que corresponde ao mês de setembro. Então, Jesus deve ter entrado no oitavo dia da festa, aproximadamente num sábado de setembro do ano 32. E só foi ser crucificado em abril, na Páscoa, de 33. Então, passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, sete meses e não sete dias. Isso tem alguma diferença? Tem de compreensão e de entendimento. Porque eu assisti muitos sermões no seminário, que os padres diziam assim, olha, o ser humano é muito volúvel. Porque aquele mesmo povo que ovacionou Jesus no domingo de ramo, quinta-feira depois já estava pedindo para ele ser crucificado. O que não tem absolutamente nada a ver.